da população. Pesquisa está no G1. Hoje cedo, olha só, catadores de 20 cooperativas protestaram em frente à Prefeitura de São Paulo, no viaduto do Chá, no Centrão. Eles estão reclamando exatamente do que eu falei, de falta de investimento no setor. Falam que as parcerias com o município estão caindo, por isso estão pedindo uma revisão de um edital feito pela ANLURB, que é a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. E a queda no volume de material reciclado afeta diretamente, óbvio, a renda de todos os catadores. De acordo com o Comitê Nacional da Classe, 750 famílias de catadores estão em situação vulnerável. O pessoal quer a redução da burocracia para participar dos editais de coleta e ainda hoje essa turma toda aí vai entregar uma carta com os pedidos para a Prefeitura de São Paulo.